Música Tamo junto pessoal e hoje estamos numa equipe grande aqui Está comigo o Fabrício, o Naelson e o agricultor Pio Hoje eles vão plantar alface e crespa aqui e eu vou acompanhar o trabalho com eles Chega mais! E tamo aqui com o Naelson, o Nica, bom dia Naelson! Bom dia! Belezinha! Primeiramente obrigado por me receber aqui no seu trabalho Suave! Hoje vai ser o que? Plantar alface e crespa! Plantar uma crespinha né? Aqui o alface e crespa você espanta e muda! É ele muda! Certo! Quantas mudas tem numa bandejinha daquela ali? Duzentos! Duzenta? Chegando até duzentos e oitenta uma bandejinha que pode ter! Ah boa Naelson! E aí, esse riscador aí Naelson, como que funciona mais ou menos aí? É para deixar a base certa né? Para plantar as crespas na medida certa! Para não estar longe demais nem perto demais! Boa! Ele tem o que? Uns trinta centímetros um do outro? É isso aí! Ah tá! Aí aqui vocês plantam na carreirinha com três ou com quatro? Plantam com cinco né? Com cinco? É! Olha os canteirinhos então é! Maior do que o normal! É! Tá certo! Naelson, quanto tempo na profissão? Eu? Sete! Sete anos? Sete anos! Bom! Um jovem agricultor né? Naelson, manda um abraço para quem você quiser aí que agora é hora de conversar com o Piu! Abraço lá para minha família lá no Pernambuco lá! Pernambuco que cidade? Jupi! 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 Um abraço para todo mundo de Jupi! Todo mundo lá! Valeu Naelson! É nóis! Bom dia Piu! Opa! Bom dia! O Piu já é um velho conhecido da turma! Piu! Rastelando aí os canteirinhos! Feitos os canteiros aqui no Tobata! Fih! Está molhado mas eu consegui fazer! Conseguiu fazer? Consegui fazer! Foi na luta! Tem que botar força para fazer! E força não falta hein Piu! Não faça não! Graças a Deus não! Está certo! Piu! Aqui jogou algum tipo de adubo ou não? Não! Aqui só um calzinho branco, um adubinho e pode plantar já! Pode plantar já! O senhor está rastelando aí! Qual é a função do rastelo aqui Piu? É para afofar terra? Não! É tipo para ficar plano! Porque se deixar ela meio com buraco a água vem e imposta lá e não dá! Ah! Entendi! Porque também o Tobata Passa ele deixa tipo um V assim né Piu! Fica cheio d'água aqui no meio! Está certo! Aí planando aqui já! É mais para nivelar o canteiro mesmo! Para ficar bom! Está certo! Aí chega o Nica arriscando! É! Daqui a pouco nós começamos a plantar! Está certo Piu! Se quiser! E daqui a dois meses nós vamos tirando já! Vai até na faca já! Aí ó! Está certo! Com o Piu é assim né! Plantou, tirou, vendeu e acabou! Mas aqui ó! Na verdade o dono dessas terras aqui ele mora no Pernambuco! Pernambuco! Era o dono! Aí ele vendeu para o patrão meu que ele mora aqui! Hum! Essa casona aqui ó! É dele! É o Zé Fernandes! Zé Fernandes! É o Zé Fernandes! Qualquer dia nós vamos conhecer! Já trabalhei um monte de anos mais Zé Fernandes! Ele vai curtir o seu vídeo aí! É! Ele vai ver! E um abraço Zé Fernandes para você viu! Valeu! Não esqueci não ainda de você! Tá certo! Estamos juntos Piu! Estamos juntos! Estamos juntos! Nica! Uma pergunta para você! Ó! Aqui! Como a terra está molhada assim! Como é que você faz para regar? Você planta rega ou não precisa regar? Agora no momento precisa não! Não! E aí eu estou vendo aqui ó! Mostrar o pessoal está bem compactado! Bem molhada! É! Quantos dias? Ou não tem dia! Amanhã você já está regando? Amanhã você já pode regar só para molhar! Só as folhas para não dar uma queimada né! Ah! Está bem molhada a terra mesmo! Tá certo! Outra pergunta técnica também! Você molha as mudas antes de plantar? Isso! Nós pega e molha antes de plantar! Porque é para ficar molhadinho né! E já chega úmida na terra! E daí ela não murcha né! Ah bom! Pronto ela do jeito que está na bandeja aí! Puxa tudo! Ó! Está aí ó! A dica do Nica para o pessoal! Estamos juntos! Pois é! Olha aqui ó! Pisei aqui ó! Uns canterinhos do lado onde o Piu está fazendo! Eu estou aqui já! Precisa ter uma ideia como está molhada aqui ó! Tocando! Eita Piu! Doida porra! Nada Piu! Por que? Pisei não! Ô Nica! Vamos mostrar para o pessoal as mudas aí! Vamos! A mudinha está meio queimada mas tem problema! Está meio queimada por que Nica? Ah! Que deixou do lado de fora né! É! E o sol bateu aí murchou porque não tinha molhado! Uma dica para o pessoal! Sempre que for deixar a muda assim um tempo sem plantar! É um sombrite né! Nem muito sol! Nem sem sol também né Nica! Tem que deixar mais na sombra! Mais na sombra! É! Mas também não pode ficar no escuro né! Não! Tá certo! Aqui ó! As bandejinhas! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Dezesseis! Mil e oitocentas mudas! É isso Nica! Oito! Um pouquinho né! Rapaz! Olha a sequência que ele planta! No meio! Vai na ponta! No meio! Vai na ponta! E assim vai! E assim quando ela queimada assim ajuda ela a chegar! É né! Demora ela a chegar! É! Porque na verdade Nica! Se a muda já tiver mais ou menos o alface vai ser mais ou menos! É! Fica mais bonito né! Não faz milagre! É! O vacinóis nós deixamos do lado fora ali! Aí! Só bateu! Nós tínhamos molhado né! Acabamos de molhar! Só bateu queimou! É Nica! E tem que tomar cuidado né! Mas também é tanto trabalho né! É! E nós passávamos do lado dela! Fum passando e fum deixando! Esquecemos! Foi um descuido! Fum descuido! FBF que tu gosta é que eu... Não! É porque eu quero! Fabrício! Quantos canteiros vocês tem na horta aqui de vocês no total? No total? É! Tem uma ideia assim ou nunca contou? Ah! Acho que dá mais 600 hein! É bastante coisa né! É! Fabrício! O Pio que contou ali que trabalha com você, o seu pai... É uma agricultura familiar que vocês praticam aqui! É! Vende para quem? Cooperativa? Feirante? Para feirante! Para feirante! Vocês não trabalham com cooperativa? Não! Não né! Por que? Porque não quer né! Não quer né! Não! Feirante já dá conta né! E aqui sempre para feirante pessoal vem, compra e busca ou vocês tem um... Barracão que lava, entrega como... Não! Tem um barracão que lava verdura... Aí deixa lá e o feirante vem buscar entendeu! Ah tá! Então você já entrega tudo lavadinha e encaixotada! É! Boa Fabrício! A gente só vem buscar! Certo! Fabrício! Outra curiosidade que até eu tenho! O que vocês plantam aqui? Ah! Nós plantamos mais cebolinha! É mais cebolinha! O forte da roça é a cebolinha! É! Daqui é a cebolinha! Ah! Tá certo! Mas... Cebolinha, couve também! E tem o alface... É! Isso planta quando a cebolinha está fraca né! Não está saindo muito no final de ano! Certo! E que é daqui para frente né! Daqui para frente cai um pouco a venda de cebolinha e aumenta o alface e as outras coisas! É! Por causa das festas né! Tem que fazer salário essas coisas! Ah! Tá certo! Fabrício! Valeu hein! Digam! É noise! Oh, Fabrício! Enchè sim! Eu pastoro o plenário deceitante o meu patrão! Oh! Lá mais quete? Quarenta? Querentão! Quatro grá Casos lá É bom pô, é bom demais! É frininha lá o... Lé é frini? Pois, cara é? É só! A equipe terminando o trabalho ali E eu quero mandar um abraço especial Para o Lourenço Ele é filho da Renata da cidade de Jacareí No meio da semana Ela me mandou uma mensagem Ô Marcos, Lourenço gosta muito de você Quando puder manda um abraço para ele Lourenço, abraço dado, hein Tamo junto E aproveitando para fazer o convite Siga nossas redes sociais Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter Dá um help para nós no Instagram Está muito legal, muito bacana Todo dia tem postagens novas lá E um videozinho para alegrar o pessoal Uma resenha de roça, valeu? E um dia atrasado o Pio ainda Vai, daqui a pouco Tá doido? Finalizando Pio Estamos terminando, graças a Deus Aí, ó Doze canteirinhos plantados Duzentos e quatro muda Em cada canteiro Vezes doze Dois mil quatrocentos E uns quebrados aí, Pio De alface e crespa É, se Deus quiser Tá certo Valeu, gente Se Deus quiser E aí Tchau 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 Tchau